Começamos com mais uma derrota do Fluminense na segunda divisão. O jogo é em Osasco contra o Juventus. Ramos chuta. O goleiro Ronaldo não segura, mas se recupera e faz a defesa antes da bola ultrapassar a linha. Erradamente o bandeirinha Rubens Berto dá o gol e o juiz Carlos Rodrigues confirma. Os torcedores do Fluminense se revoltam. Alguns chegam a invadir o campo, sendo retirados pela polícia. Final Juventus 1, Fluminense 0.